O meu time é campeão Surgindo os direitos e os gigantes Me dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo A cor do meu bruscão Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Salve, brusc, imortal Minha paixão natural Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida vibrante e guerreira Eu serei bruscque a vida inteira Sempre joga pra vencer Nosso time faz tremer Meu bruscão do coração Mas num clube uma paixão O meu time é campeão Meu bruscão do coração Surgindo os direitos e os gigantes E dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo A cor do meu bruscão A cor do meu bruscão Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Salve, brusc, imortal Minha paixão natural Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida vibrante e guerreira Eu serei bruscque a vida inteira Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Salve, brusc, imortal Minha paixão natural Brusque, meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida vibrante e guerreira Eu serei bruscque a vida inteira